Estamos de volta, hoje estamos discutindo etarismo e, no bloco anterior, a gente estava falando sobre essa ideia de tratar o idoso como se fosse uma criança, a infantilização da pessoa idosa, e, pegando esse gancho, a gente acaba, a sociedade acaba colocando todos os idosos como se fosse uma massa, onde aquela pessoa não tem mais condições de trabalhar, não tem força física, não tem saúde, ou seja, e, na verdade, pessoas são pessoas, são indivíduos, então existem vários tipos de pessoas idosas, e isso tem que ser levado em consideração. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, de como o etarismo faz com que as pessoas idosas sejam uma massa e trata essas pessoas como se elas fossem inválidas, como se elas fossem um peso para a sociedade, enquanto, na verdade, ser idoso não precisa ser isso, e existem vários tipos de idosos, não dá para negar, claro, os problemas com a idade vão chegando, há problema de saúde, há uma certa limitação física, isso é real, mas a gente pode ter uma velhice saudável, tem muitas pessoas idosas aí, ativas, completamente saudáveis, e é bom que a gente fale sobre isso, não é? Com vocês a palavra, disserpem. É assim, parece que virou a chave dos 60 anos, vira uma pessoa idosa, vira uma pessoa incapaz de resolver suas necessidades básicas, né? Os filhos começam a desconfiar da lucidez, né? Da tomada de decisões por parte dessa pessoa idosa, isso também é um tipo de preconceito, né? É como se o idoso não tivesse, a pessoa idosa não tivesse nada a contribuir, né? E justamente ao contrário, a gente sabe que a gente precisa valorizar as vantagens desse ciclo, né? Que é um ciclo em que se a gente tem o maior conhecimento sobre a vida, né? Se a gente falar de algum ciclo em que se tem o maior conhecimento sobre a vida, por conta dessa passagem aí pelas gerações anteriores, é a fase da velhice, né? E como se o idoso fosse um ônus econômico para a sociedade, né? Isso é muito colocado por todas essas discussões que envolvem aposentadoria, enfim. Isso na pandemia, inclusive, exacerbou a questão do etarismo, né? Não sei se a gente vai ter um momento para falar só sobre isso, mas é o que tem se falado bastante, né? Então, esse idoso que é aquela pessoa que, teoricamente, é o mais, de maior risco nesse momento também. As pessoas, os estudiosos falam que esse etarismo exacerbou nesse momento da pandemia como se o idoso não fosse capaz de trabalhar, como se fossem todos frágeis, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa valorizar as vantagens desse ciclo, olhando esse ciclo como um ciclo real, né? É um ciclo com vantagens, com muito conhecimento aí para passar para as outras gerações, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu quero ouvir o Ney e a Bianca, mas também você tocou num ponto importante, Renato, que é a questão da pandemia, né? Que é uma realidade que a gente está vivendo. E aí, seria legal mesmo que a gente falasse sobre esse impacto também que a pandemia tem trazido nesse momento para as pessoas idosas, né? E de como o etarismo tem atravessado a vida das pessoas em função da pandemia. Mas aí, com vocês, Nezinho e Bianca. Neizinho. Assim, eu acho, cara, que eu só vejo um cenário e um meio ambiente saudável para ambas as gerações, que é um ambiente intergeracional, né? Isso é jovens e idosos convivendo no mesmo espaço. E há uma segregação hoje. Isso é uma grande burrice, porque quando os espaços forem realmente intergeracionais, nós teremos uma grande possibilidade de jovens ficarem um pouco mais sábios mais cedo, né? E idosos ficarem cada vez mais contemporâneos, né? E isso é o melhor cenário para ambos os lados, né? Eu quero trazer uma recorte da fala da minha querida Renata, onde ela fala que os filhos começam a desconfiar da lucidez. E aqui nós estamos falando talvez também de cognição, né, doutor Renato? Porque, veja bem, existe uma situação muito pouco discutida no Brasil, e que essa pandemia deve ter gerado oportunidades sacanas para que isso aumentasse. Esse assunto, que é um assunto chamado curatela, né? A curatela hoje é uma pandemia nos Estados Unidos. O que é a curatela? Eu estou falando, a curatela é quando você pega um idoso, diagnostica esse idoso como incapaz, né? Como incapaz fisicamente, cognitivamente, e passa, e o Estado, então, define um cuidador para ele. Só que esse cuidador vai ter todo o direito e poder sobre esse idoso, assinar cheques, vendas, enfim. Então, nos Estados Unidos, eu estou falando de uma pandemia de 3 bilhões de dólares, de dinheiro roubado das pessoas idosas. Cara, se isso é uma pandemia lá, tu imagina isso aqui. E isso começa muito no âmbito da família, por incrível que pareça. Filhos querendo roubar pais, se aliando a advogados e médicos para incapacitar ilegalmente aquele idoso, conseguindo isso, e a partir daí, tendo total direito sobre todos os bens daquela pessoa idosa, sabe? E isso, nós não temos estudo no Brasil, mas a minha intuição diz que, na pandemia, isso deve ter crescido bastante, sabe? Então, a gente tem que lançar um olhar para isso. Isso tem muito a ver com a fala que a Renata traz, quando você diz, os filhos começam a duvidar do pai, da clareza e da cognição do pai. Dos pais, algumas vezes, essa desconfiança é até procedente, mas, na maioria das vezes, também não é procedente. E isso também é uma questão de preconceito, só que é uma questão de preconceito que retira um direito do idoso. E, ó, se existe algo bom no país, são as leis que garantem o direito das pessoas idosas. Eu não estou dizendo que essas leis são mantidas, vividas, mas o Código do Idoso é maravilhoso, a Lei Nacional... Nós temos um conjunto de leis muito bacana, mas que o preconceito ainda cabe em Perú. É verdade isso aí, né? Mas eu queria falar da pandemia. E, na pandemia, como eu falei no início, né, que eles começaram a ficar confinados e tudo, foi realmente muito difícil. Porque a gente aqui, mais ou menos isso que o Ricardo falou, eles estão dentro de uma instituição. No momento que a gente obedece uma demanda de que a gente não pode receber visitas, e a gente está sempre sendo orientado pelos órgãos, e a gente faz todo esse processo, vamos ficar de fevereiro, como eu falei, quando fechou, até outubro, sem ver a família ao vivo. E aí vem a tecnologia, e aí vem toda a coisa do etarismo. Como é que vai fazer? Eu fiz aniversário através de vídeo, eu fiz chamada de vídeo, sempre, e aí orientar eles, como é que eles iam falar. Mas eu vou ver como? Fazer com que eles focassem em uma tela de computador para eles verem a família. Mas ele está ali até entender esse processo, né? Então foi muito difícil. Isso eles se habituaram. Porque eu acredito muito na capacidade deles de aprendizado, seja com que patologia eles tiverem. Quando a patologia de Alzheimer, por exemplo, que é o mais clássico, está bem avançada, já fica mais difícil. Mas ainda assim, aqui nessa casa, que é o recanto do comendador, como eu já falei, eu treino as pessoas para ter esse respeito. Os idosos mais debilitados que nós temos na casa, que tem Alzheimer mais avançado, ainda assim, para entrar no quarto dele, a gente bate, a gente diz, sou eu que estou entrando, a fulana. Ela não tem esse discernimento quem é quem, mas ela escuta vozes, ela escuta nomes, né? Então a gente tenta fazer esse tipo de coisa. Para quê? Porque essa doença não avance mais do que ela já avançou e para que ela tenha um acalento. Os demais, que a gente tem um grupo forte, que é bem heterogêneo, como o Ricardo falou, essa coisa da intergeração. Tudo isso é trabalhado aqui. Trago colégios, crianças que vêm aqui. Aí eu queria trazer cartinha para eles. Não é só escrever cartinha e mandar ter paciência. Você sabe quem foi essa pessoa? Aqui a gente tem jornalistas, aqui a gente tem enfermeiras, aqui a gente tem líder disso, líder daquilo. Quando as crianças souberam que eles tinham sido isso, o interesse aumentou. Aquela senhora ali falava cinco línguas. Tenta falar alguma coisa com ela. Alguém fala inglês. Quem fala inglês, vai lá. Então, isso é importante. Porque, volto a dizer, o que é importante é esse contato. Contato com pessoas. A pandemia tirou isso das pessoas. De nós, de todo mundo. Então, fazer isso. Quem está em casa, por exemplo, faz. Não pode sair, não pode ir para os lugares. Realmente, a gente tem que respeitar. Mas, dentro do seu carro, porta seus pais ali dentro. Dá uma volta, vai ver o mar. Mostra para eles que estão fechadas as coisas. Porque, às vezes, ele não acredita quando está em casa. Aqui também, dentro dessa casa, dentro do espaço institucional, eles também duvidam. Eles já estão irritados. Eu me sugiro para que eles vejam no noticiário, para que eles acompanhem, que isso não é uma maldade da minha parte, que, muitas vezes, acaba me tornando caldo psicólogo. Aí, isso foi entrando na cabeça. As pessoas que perdem a memória aqui, ou que têm uma repetição, custaram a entender. Por que você está de máscara? No momento, eu não estou de máscara, porque eu estou em um lugar isolado, mas ela está aqui do meu lado. Então, a gente trabalha de máscara, de todo o equipamento, de face, as técnicas todas, 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 todas paramentadas, para reconhecer. Quando a gente abriu a visita para a família, foi um momento emocionante, mas, ao mesmo tempo, doloroso. Entendeu? Abraçar plástico foi horrível. Eles reclamaram. Os velhos falaram, eu não quero isso, eu não quero. Então, assim, mostra o vídeo, mas, na verdade, na prática, não é assim que acontece. Então, assim, a gente vai tentando viabilizar, mostrar que a realidade, que não é só dele, não é só para ele. Olha lá, você viu que você abraçou seu filho, com esse plástico ruim? Olha lá na televisão. Então, chamar ele para conhecer isso. ele tem que ser a gente. As pessoas todas, em qualquer nível, em qualquer coisa, tem que ser a gente. A gente tem que estar aqui na vida para jogar. Então, a gente tem que participar das coisas. Essa é a questão mesmo, né? É o respeito e trazer essa pessoa idosa para a vida real, né? Fazendo que ela participe, que ela entenda e não excluir. Mas, a gente está chegando já ao final do programa, infelizmente, né? O programa tem isso. Será que eu conseguiria levantar uma pauta importante aqui, ainda? Tem que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho. Cerca de 30% dos idosos, das pessoas idosas do país que tinham plano de saúde, estão sem plano de saúde por conta de preconceito contra a pessoa idosa, por conta de plano de saúde. Ok? É verdade. Sabe o que vai acontecer? As pessoas idosas vão pressionar o sistema de saúde público já pressionado. E estão perdendo por conta disso, né? Então, por exemplo, eu, 59 anos, aumentaram o meu plano de saúde em 60%. Não tenho doença pré-existente, não uso o meu plano de saúde, não adoeço, sabe? Então, quer dizer que eu pago 10 vezes mais do que um jovem que bebe, fuma, faz farra, não dorme, enfim, sabe? Então, tem que acabar com essa história de faixa etária, sabe? Que as pessoas criem score de seres humanos. Venha cá, deixa eu te analisar. Isso aí. Isso é um absurdo. E ninguém discute isso. A Defensoria Geral da União pediu o cancelamento do aumento dos planos de saúde agora. E eu não vejo ninguém falando nisso. Eu só vejo pessoas idosas perdendo o plano de saúde e ficando no olho da rua. Isso é um absurdo. Isso é... Meu Deus, isso é um escândalo nesse país. Gente, é o seguinte. Queria agora pra gente encerrar que cada um de vocês, rapidamente, deixasse aí uma dica pra se ter uma velhice saudável, né? Que a gente assuma a velhice, que a velhice não seja um grande problema, mas seja apenas uma outra fase da vida e que a gente possa lidar disso, lidar nessa fase com naturalidade e com saúde, com bem-estar. Renata, por favor. Então, Ricardo, a minha sugestão, né, a partir, enfim, do que a gente estuda, do que a gente lê, né, do que a gente visualiza, assim, no campo prático, seria de tentar tornar esse momento um momento positivo e real, né? Certamente teremos que tomar mais remédios, possivelmente teremos algumas doenças, mas de toda forma que a gente valorize as vantagens desse ciclo e que a gente, que é o ciclo, como eu falei anteriormente, em que nós temos o maior conhecimento sobre a vida, né? Valorizando muito essa interface, como o Ney falou, desse contato intergeracional, possibilitando essa troca de saberes entre jovens, crianças, pessoas idosas, né? E que elas absolutamente estejam inseridas na sociedade, tenham voz e vez. Eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que se olhar no espelho, começar isso, no momento que você começar a criar aquela dúvida ali, será que isso é porque eu estou ficando velho, será que eu perdi o interesse disso que eu estou envelhecendo, ou porque é um momento atual, né, da pandemia, ou que eu estou desanimada, sei lá. Então, olha-se no espelho e se pergunte, comece a se olhar e vê os traços que estão aparecendo em você, e veja seus cabelos, e mergulhe dentro de si e se pergunte o que que vai de encontro a você. Não negue a pressão da sociedade, dos padrões que ela nos impõe. Elas estão ali, que ótimo que eles estejam ali, mas é para a gente ou derrubar, ou ultrapassar, ou deixar ele em outro patamar e você vai no outro. E seja feliz, é isso que você tem que buscar. Encontre consigo mesmo, se não consegue, escute a ajuda das pessoas que estão ao seu redor para que você chegue nesse caminho. Eu acho que é por aí. Olha, eu acho, Ricardo, se eu tenho alguma coisa para deixar aqui para os meus colegas etários, é honre a sua velhice. Tenha honra da sua velhice. Envelhecer é o nosso melhor destino. Então, honre a sua velhice. Você chegou até aqui porque você fez boas escolhas. Honre o seu legado, honre a sua jornada. Você está num momento de vida, nós estamos num momento de vida, num momento de vida mais bonito das nossas vidas. Não sei se os que estão atrás de mim chegarão até onde nós estamos, e onde nós poderemos chegar. Então, se honre do que você conseguiu. O que você conseguiu, enquanto velho, é uma dádiva. Então, se regozije por essa dádiva. E aqui, tomara que a doutora Renata não me puxa a orelha, mas evite carne vermelha, evite trigo, evite leites e derivados e açúcar. Tudo isso inflama você, tá bom? É isso. Olha, eu nem vou falar nada porque eu sou vegano, então não posso nem falar nada. Eu sou ovo vegetariano, mas, assim, existe a alimentação balanceada, o onirismo tem saudabilidade nisso. Agora, esses quatro alimentos, amigo, estão bem comprovados que são inflamatórios, viu? Predispõe a demência, enfim, né? Inflamação celular. Então, meu amigo, se você puder evitar, evite, viva muito. Vamos marcar um programa para discutir isso, hein? Eu só queria... Desculpe, doutora Renata, se eu falo em sucesso. Eu só queria citar o que eu falo sempre, todas as minhas mensagens, que é citando titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, eu vou deixar uma última frase também. Hipócrates, da bioética. Primo nono sério. Primeiro, não cause danos. Primeiro, não cause danos. Não cause danos para você e não cause danos para os seus semelhantes. Aí a gente vai ter uma velhice mais gostosa ainda. Renata, quer deixar uma frase também, já que todo mundo deixou? Eu quero. Então, eu desejo que todo mundo envelheça bem. É isso que eu desejo. Cada um fazendo suas escolhas, com a sua autonomia preservada, com independência. Enfim, o quanto tivermos que viver. Que seja ótimo. Então, a minha frase é o seguinte, envelhecer é um privilégio, e só não envelhece quem morre novo. Então, é isso aí. Gente, olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por vocês trazerem aqui a contribuição do conhecimento de vocês para esse bate-papo, que eu acho que é extremamente importante. Nós estamos numa TV legislativa, e acho que esse tipo de discussão é uma discussão que tem que estar na pauta de uma casa de leis, e a gente está podendo hoje estar nessa casa, nesse espaço, falando sobre isso é muito importante. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Prazer enorme receber. Estou muito feliz mesmo com a contribuição de vocês. Agradeço muito pela oportunidade. Prazer, Renata, prazer, Bianca, prazer, Ricardo. Tudo de bom. Um prazer estar com vocês. Adorei. Obrigadão. Para quem está em casa, muito obrigado pela companhia, e até o próximo encontro. Eu te espero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho